O PSD de Gilberto Kassab fez chegar ao presidente Lula o desejo da bancada federal de indicar um nome para ocupar um ministério de peso no governo. Atualmente, os deputados estão representados pelo André de Paula num modesto Ministério da Pesca, com orçamento de 356 milhões de reais. Os outros ministérios do PSD são da Agricultura, de Carlos Fávaro, senador que contempla, portanto, a bancada do Senado Federal, e Minas e Energia, de Alexandre Silveira, que atende a cota pessoal do presidente Lula. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram com o líder do partido na Câmara, o deputado Antônio Brito. A conversa foi logo depois de um atraso estratégico do líder do PSD para assinar um requerimento de urgência para a votação do pacote fiscal em plenário. O deputado Baiano alertou sobre a insatisfação dos parlamentares e o impacto disso na votação do pacote fiscal. Brito deixou claro que o partido quer uma pasta maior, com capilaridade nacional e orçamento robusto. Ele nega que atue para se tornar ministro e afirma que a indicação será consenso da bancada federal. Segundo relatos, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a pedir a Brito que o partido se comprometa com o apoio à reeleição de Lula em 2026. E nesse momento, o deputado disse não. Vamos resolver o que tem de resolver agora, sinalizando essa vontade da bancada federal de se ver contemplada no Ministério Maior. A indicação de Brito é que essa conversa está interditada até que a situação do PSD na esplanada seja resolvida. Antônio Brito foi preterido pelo PT na disputa pela sucessão na Câmara dos Deputados, o que abriu uma crise interna no partido que dava o apoio do PT de Lula como certo. A crise com o governo fortalece uma ala mais resistente ao governo, formada por deputados do Sul inicialmente. O PSD reclama... A gente perdeu o sinal da Thayna Falcão. Ela volta daqui a pouquinho, mas a apuração dela explica que o PSD reclama que é preciso ter o mesmo espaço dos outros partidos do Centrão. MDB, por exemplo, que controla cidades e transportes, além de planejamento com a Simone Tebet, e União Brasil, que comanda turismo, comunicações e integração, além da presidência da Codevasf, que era um dos alvos principais, lembra, do orçamento secreto, das emendas de relator. Ela é responsável por obras regionais, principalmente alimentadas por emendas parlamentares. A reclamação recai também sobre a promessa de se ressuscitar a Fundação Nacional da Saúde e destiná-la ao partido. Era algo que Arthur Lira também queria no passado e Lula decidiu não recriar. A disputa no Centrão, pela indicação às entidades, paralisou as negociações.